Por que insistimos tanto em dizer que estamos nos últimos dias e Jesus está voltando? Você já parou para pensar que vivemos em tempos extraordinários? Tempos em que o pecado se propaga de forma chocantemente explícita, indícios claros de que estamos nos últimos dias. Hoje, vamos explorar os paralelos entre a era de Noé e os eventos atuais, mas refletir sobre a iminente volta do Senhor e como isso afeta cada um de nós. Prepare-se para uma jornada espiritual que pode mudar sua perspectiva e despertar sua fé. Fique conosco até o final, pois as verdades que compartilharemos são vitais para o seu futuro. Vivemos em uma era em que o pecado se manifesta de maneira cada vez mais explícita, infiltrando-se em todos os aspectos de nossa sociedade. Para compreender esse fenômeno, olhamos para a Bíblia, que há muito tempo alertou sobre os desafios que enfrentaríamos nos últimos dias. Um versículo que nos guia é 2 Timóteo 3, 1 ao 5 que diz, Sabe porém isto, Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Este é um retrato assustador dos tempos em que vivemos, onde os valores morais estão sendo erodidos. Observamos a promoção do egoísmo, da avareza e do orgulho. O pecado está sendo normalizado e até mesmo celebrado. É importante notar que essas mudanças não ocorrem sem aviso. A Bíblia nos adverte sobre o crescimento do pecado e sua influência nas mentes e corações das pessoas. Romanos, 1, 28 ao 32 nos diz, E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Nossa sociedade está se afastando cada vez mais dos princípios divinos, permitindo que o pecado floresça e corrompa os corações das pessoas. A questão que enfrentamos é, como podemos permanecer firmes em nossa fé e enfrentar esse mundo em transformação? Nossos dias estão repletos de sinais que nos apontam para a proximidade do retorno do Senhor Jesus. A Bíblia contém profecias que lançam luz sobre esses eventos e nos mostram que estamos vivendo nos últimos dias. Em Mateus 24, 3 ao 14, Jesus discute os sinais que antecederão sua segunda vinda. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo, Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentados, e matar-vos hão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então, virá o fim. Esses versículos descrevem uma série de eventos que incluem enganos espirituais, conflitos, desastres naturais, perseguições, e um resfriamento do amor e da fé. Todos esses são sinais que apontam para o retorno iminente de Cristo. Hoje, testemunhamos conflitos em várias partes do mundo. A disseminação de falsas doutrinas, e uma crescente falta de amor e compaixão. Esses eventos nos fazem questionar. Estamos preparados espiritualmente para enfrentar os desafios que os últimos dias trarão. Para compreender os sinais dos últimos dias, é essencial observar os paralelos com os tempos de Noé, conforme nos relata a Bíblia. O livro de Mateus 24, 37 ao 39, nos apresenta essa ligação. Mas, como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Essas palavras de Jesus destacam a semelhança entre os tempos de Noé, e o período que antecederá sua segunda vinda. Nos dias de Noé, as pessoas estavam imersas em suas atividades cotidianas, indiferentes às advertências divinas. E hoje, vemos muitos que continuam suas vidas despreocupados com a proximidade do retorno do Senhor. Noé, enquanto construía a arca, enfrentou ridicularizações e zombarias. Assim como Noé perseverou em meio à oposição, devemos manter nossa fé firme e nos preparar espiritualmente para os eventos finais que se aproximam. A palavra de Deus nos alerta sobre a iminente vinda do Senhor, comparando-a ao retorno de um ladrão da noite. Em 1 Tessalonicenses 5, 2, lemos, Esta metáfora enfatiza a inesperada natureza do retorno de Cristo e nos insta a permanecer vigilantes espiritualmente. Nos dias atuais, muitas pessoas estão vivendo suas vidas como se o Senhor nunca fosse retornar. Elas se concentram nos prazeres passageiros deste mundo e ignoram as advertências divinas. Entretanto, como cristãos, somos chamados a estar preparados, como nos lembra Lucas 21, 34 ao 36. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aqui, somos exortados a não sermos dominados pelas preocupações mundanas, mas sim a permanecer vigilantes, em oração constante, para estarmos preparados quando o Senhor retornar. É preocupante observar que muitas pessoas hoje em dia vivem suas vidas como se Deus não existisse, como se a fé fosse irrelevante. Elas seguem uma rotina sem pensar nas implicações eternas de suas ações. No entanto, as Escrituras nos lembram da importância de buscar a Deus. Como lemos em Jeremias 29, 13, que diz, Isso nos desafia a priorizar a busca de Deus e a dedicação à sua vontade em nossas vidas. Muitos hoje em dia estão mais interessados nos prazeres passageiros deste mundo do que em sua salvação eterna. Eles vivem como se a eternidade não fosse uma realidade. No entanto, a Bíblia nos alerta sobre a importância de nos prepararmos espiritualmente para o retorno do Senhor. Em Mateus 25, 13, Jesus nos adverte, Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esta passagem enfatiza a necessidade de estarmos constantemente vigilantes e preparados espiritualmente. Para aqueles que amam o Senhor e sua volta, essa chamada à preparação é uma oportunidade de crescimento espiritual. À medida que nos aproximamos do retorno de Cristo, somos desafiados a buscar sua presença, a dedicar-nos à sua palavra e a viver uma vida de amor e serviço ao próximo. Vemos em nossos dias um mundo imerso na escuridão do pecado, onde muitas pessoas vivem sem considerar as implicações espirituais de suas ações. A Bíblia nos alerta sobre o perigo desse caminho, como está escrito em Efésios 4, 17 e 18. Assim, pois, eu testifico no Senhor, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. É evidente que o pecado tem cegado muitos corações para a verdade espiritual e separado as pessoas da vida de Deus. Como cristãos, somos chamados a ser uma luz em meio a essa escuridão, como Jesus nos exorta em Mateus 5, 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essas palavras nos desafiam a ser testemunhas do amor e da verdade de Deus em um mundo que muitas vezes se afasta dele. Muitos cristãos, no entanto, também enfrentam o desafio de manter sua fé forte e compromissada em meio à influência do mundo. A Bíblia nos encoraja a permanecer firmes, como encontramos em 1 Coríntios 16. 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Em um mundo onde a indiferença espiritual prevalece, somos chamados a ser testemunhas autênticas, a compartilhar o Evangelho e a permanecer comprometidos com Deus, não importa as influências ao nosso redor. O chamado à preparação espiritual é uma questão central à medida que consideramos a proximidade da vinda do Senhor. Em Mateus 24, 44, Jesus nos diz, Portanto, estái vós também apercebidos, porque o Filho do Homem virá à hora em que não penseis. Este versículo enfatiza a necessidade de estarmos sempre preparados, pois o retorno de Cristo será inesperado. Devemos manter nossos corações e mentes voltados para Ele, em oração constante e compromisso com Sua vontade. Para aqueles que amam a volta do Senhor e desejam vê-Lo face a face, a perseverança é essencial. A Bíblia nos incentiva a perseverar, como em Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Perseverar significa continuar fiel à fé, mesmo quando enfrentamos dificuldades e adversidades. Não devemos desistir, mas manter nossa confiança em Deus e buscar Sua presença. Aqueles que amam o Senhor e buscam Sua vontade, são comparados a noivas preparadas para o noivo, ansiosas por Sua chegada. Esta expectativa é um sinal de um coração que anseia pela presença de Deus. Como vemos em Mateus 25, 10. E, tendo elas ido comprá-Lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas, entraram com Ele para as bodas, e fechou-se a porta. A promessa de salvação é um dos pilares da fé cristã. A Bíblia nos assegura que, para aqueles que amam o Senhor e buscam Sua vontade, a salvação está ao alcance. Em Romanos 10, 9, encontramos essa promessa. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta é uma promessa de vida eterna para todos que confessam Jesus como Senhor, e creem em seu sacrifício. No entanto, o desafio para os crentes é continuar firme na fé, mesmo quando confrontados com adversidades. A Bíblia nos exorta a perseverar, como em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Estas palavras de Paulo, nos lembram da importância de manter nossa fé, até o fim, e do prêmio que nos aguarda no retorno do Senhor. Enquanto enfrentamos um mundo que muitas vezes desdenha da fé e do Evangelho, nossa esperança resiste. A vigilância, é um tema recorrente nas Escrituras, quando se trata da segunda vinda de Cristo. Em Mateus, 24, 42, Jesus nos adverte. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora, advir o vosso Senhor. Esta passagem enfatiza a importância de estarmos constantemente atentos à proximidade do retorno de Cristo, preparando nossos corações e vidas para esse evento. O zelo pela volta do Senhor também é crucial. Em Tito 2, 13, encontramos esta esperança, aguardando a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus, e nosso Salvador Jesus Cristo. Este versículo, nos lembra da grande esperança que temos na volta do Senhor, e nos encoraja a ansiar por esse dia. O desafio para os cristãos, é manter esse zelo e vigilância, mesmo quando o mundo ao nosso redor, parece indiferente, ou cético em relação à vinda de Cristo. A Bíblia nos oferece promessas de salvação e vida eterna para aqueles que confessam Jesus como Senhor, e creem em seu sacrifício. No entanto, também nos desafia a permanecer firmes na fé, a ser luz, em meio à escuridão espiritual, e a permanecer vigilantes e ansiosos pela volta do Senhor. É um desafio viver em um mundo que muitas vezes parece indiferente à fé, e à esperança da volta de Cristo. No entanto, como cristãos, somos chamados a ser exemplos de fé, amor, e perseverança, compartilhando a mensagem de esperança, com aqueles ao nosso redor. À medida que o mundo continua sua jornada em direção ao cumprimento das profecias bíblicas, que possamos lembrar da promessa do Senhor, de que Ele virá novamente. Que nossa fé permaneça firme, nossa vigilância seja constante, e nosso zelo pela sua volta seja ardente. Que possamos perseverar até o fim, e aguardar com alegria, a bem-aventurada esperança da gloriosa volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.